O programa de hoje nós estamos falando dos santos, gente, os nossos contatos estão todos aí, tá? Camila, a gente estava falando desde o princípio do programa como que hoje é tão burocrático para um ser humano ser canonizado e se tornar santo. Mas a gente vê o Papa João Paulo II, parece que ele foi o campeão em canonizar. Então, acho que foram 120 mártires da China, não sei quantos vietnamitas. Ou seja, o Papa tem essa, é ele que tem essa, está nas mãos dele decidir e ele pode, por exemplo, passar essas, sabe? Essas, eu perdi agora a palavra como é que eu falo, mas essas etapas, né? Ir direto e colocar a pessoa como santa em países que não há tantos católicos assim, como uma forma de estimular? É, não, João Paulo II não tinha o jeitinho brasileiro, não, né? Mas, claro, não pula a etapa, não. Mas, como eu falei, são muitos concorrentes para poucos cargos. Tá, mas como é que faz? Eu anotei aqui, 120 chineses e uma centena de vietnamitas. Sim, sim, porque é uma experiência forte, né? Quer dizer, o momento que se viveu ali foi um momento forte para aquele povo. A gente não entende isso. Por que o grupo? Mas ele é feito justamente em estudo, qual o impacto que aquele grupo deu, qual os desdobramentos daquilo, quem eram aquelas pessoas. Então, esse estudo todo é levantado e é feito o processo. Mas não podemos dizer assim, que o Papa talvez ele opina, sim, você tem várias pessoas em processo e tal. Então, ele escolhe pessoas, ó, é importante isso aqui, junto com outras pessoas. Sempre que a gente fala o Papa, não é ele sozinho. Sempre que o Papa escreve uma encíclica, não foi ele que escreveu, mas ele assina. Pois é, mas, por exemplo, a gente vê que no mundo, né, o número de católicos está caindo, né? Pode ter sido, tipo, uma política mesmo, na China, né? Para aproximar as pessoas. A China é de chamar a atenção das pessoas para o cristianismo, para o catolicismo? Eu não sei se uma política, mas uma sensibilidade com esse mundo não ocidental, sim. Porque a igreja se preocupou muito, a maioria dos santos são ocidentais. E eles não respondem ao Oriente, ao Extremo Oriente. Então, eu acho que não tanto uma política, mas sim uma sensibilidade com pessoas ali que são testemunhas, que viviam a fé e que precisavam de modelos na linguagem deles. Ah, entendi. Então, nesse sentido, eu acho que é importante. Agora, João Paulo II, é candidato a Santos. Sim, é candidato a Santos. E deve acontecer com maior rapidez. Não vai demorar 30 anos, como demorou o Frei Galvão, nem a nossa Paulina. Sim, sim. E já está marcado para a Cracóvia, né? Junto com a Jornada Mundial, já é uma celebração para isso. Mas, quer dizer, ele vai passar com o processo, já tem advogado diabo investigando a vida, mas o processo é o mesmo, né? Mas, de repente, é um santo, é uma pessoa que tem muita cara pós-moderna, né? João Paulo II quebrou muitos paradigmas, viajou, foi uma pessoa muito cultural. Então, nesse sentido, ele tem esse rosto hoje da comunicação, né? Não, e acho que pelo povo, ele até seria já santo, porque quem teve a oportunidade de ir lá no Vaticano, na Capela Sistina, né? No andar de baixo estão os túmulos dos papas. Você anda ali, a hora que você vê o túmulo do João Paulo II, é o único. É assim, gente. É impressionante, né? Mas eu acho uma curiosidade interessante da gente falar para o pessoal que eu estava lendo sobre isso, é o seguinte, se você quer que o seu santo seja, que o seu padre, a sua pessoa seja santificada, né? Porque depois a medicina e outras pessoas vão estudar aquilo tudo, você tem que rogar só por ela, né? Porque não adianta falar assim, ah, eu curei de uma doença. Mas para quem que você pediu? Pedir para fulano, ciclano e beltrano. Não tem jeito, não é? Sim, sem dúvida. É um pouco isso, né? Tem muita gente que às vezes tem uma patologia, uma doença, e vai no médico, vai no CTI, toma medicamento, uma equipe médica cuida dele, mas ele acha que foi curado pela fé mesmo. É, mas eu sei porque quando vai ser feita essa investigação, né, a pessoa pergunta, né, para quem que você pediu? Sim, 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 a saber de onde que seria aquela interseção, né? Também, a Chica, que hoje a Beata, né, teve aqui, a senhora aqui no programa, antes dela ser beatificada e tudo, a senhora que foi, que foi o milagre comprovado lá no Vaticano, e ela tinha pedido só para a Inha Chica. Agora, 1º de novembro é dia de todos os santos. Exatamente. E aí, conta. Exatamente. Porque, aquilo que eu falei, tem muitos santos que não são canonizados ou não têm a memória acelerada. Então, esse dia de todos os santos, que é antes justamente do finado, é para dizer, olha, todos os outros santos, tem muitos outros santos que não entram no calendário ou não foram canonizados. Certo. Então, é uma forma da igreja dizer, olha, há muito mais santos do que a gente imagina. Com certeza. Às vezes, a gente tem santos perto da gente, né, Camilo? E a simplicidade, eu acho que eu trouxe aquele São Francisco lá. Vamos falar. A sogra que eu fiz. Ela tem uma loja Artes da Gerais, no Cidade Nova, e é um São Francisco que sai muito lá, porque ele é feito de meia, ele é a simplicidade. De meia, Camilo. É uma imagem, é para dizer, o valor da imagem não está no material, está na simbologia, no que ele transmite, você mexe com os pezinhos dele, ele está de chinelinho. Quer dizer, ele é muito, é meio fofinho, as pessoas gostam de apertar, né, e tudo mais. Ele tem um passarinho aqui na cabeça, assim, tem um outro pequenininho aqui no ombro. Então, é para dizer assim, está numa cadeirinha bem simples, né, para dizer, o santo, ele é essa proximidade. O santo não é alguém distante. Ele está muito próximo do povo. Então, de alguma forma, a imagem, ela traz essa proximidade, né, é um santo sim muito aconchegante. Com certeza. Agora, Cláudia, algum santo, ali, gente, nós temos ali o segundo, mostra, que é a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que é a Nossa Senhora, que o Papa Francisco, que é um fofo, né, gente? A devoção dele é para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? É ele, é o que ele mais gosta, né? Isso, até perguntei aqui, por que do Desatador dos Nós? É o que a gente estava falando, eu acho que ele tem muito nó para tirar, para desatar lá no Vaticano, tem que pedir demais. Agora, tem algum santo, porque, gente, tem tantos santos que a gente nunca nem ouviu falar, né? Sim. Tem algum santo que você fez, que você achou interessante e que é desconhecido para a maioria da população? Tem o santo Antônio de Categeró, que é esse, eu não conhecia, que foi me pedido, e no Rio até tem a igreja dele, mas eu nunca tinha ouvido falar, eu fui pesquisar, adoro, né, para ver qual que é, e é um santo negro, africano, que foi levado como escravo para Itália, na Itália ele foi convertido no catolicismo, porque os proprietários, né, que ele era escravo, eram católicos. E aí ele começou a fazer milagres, e tem até essa igreja no Rio, que eu não conhecia, e é lindo, é uma imagem linda, ele é lindo. Que interessante, e você, o senhor, nós estamos terminando o programa, qual o santo que você fez com você? Ó, o que eu fiz mesmo foi o São Francisco. São Francisco, ele é muito especial, é um São Francisco, se eu fizer 200, eu vendo os 200, e todos querem ele, porque ele é um santo bacana. Com certeza, e você, Vanderlei, terminando? É, o, a Nossa Senhora, as Nossa Senhores sempre tem, aparece às vezes, uma vez uma pessoa que eu queria que eu fizesse um Cristo Mulher, eu achei muito interessante, só que não foi adiante a encomenda, né? Então você fica com a Nossa Senhora. Fica com a Nossa Senhora. Ok, gente, valeu, valeu, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada Camilo, para vocês de casa, obrigada demais, até o próximo programa, tudo de bom, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho